E agora vamos começar a falar sobre expectativa de vida. Me diz aí, já anotou o WhatsApp pra caneca? Já aproveita que você anotou e manda aqui pra mim, ó. Quantos anos você quer viver? E aí? Quantos anos você quer viver? Se você pensar assim, com saúde eu quero viver até os 100. E aí, né? Será que a gente tem essa expectativa de vida? Eu vou te mostrar como era antigamente. Eu vou te mostrar uma notícia, tá? Que é um exemplo de como essa palavra idoso era usada pra pessoas bem mais novas. Vamos pôr no ar aqui. Olha só. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Vocês estão vendo aí, ó. Isso aí é uma manchete de jornal. Eu não consigo enxergar direito aqui a data porque tá bem ruinzinho. Mas, bom, ele é super antigo. Inclusive, o verbo apanhar, né, nem se usa mais também hoje pra esse contexto. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Ou seja, essa velhinha de 42 anos sou eu. E aí? Eu tenho 42. Olha como mudou. Não é verdade? Ou você acha que eu tenho cara de velhinha? Vamos conversar direito aí. Você acha que 60 anos já é idoso? Gente, o pessoal de 60 anos hoje tá começando a vida. As coisas mudaram muito, não é? Então, vamos conversar com quem entende do assunto, com a doutora Ariane Rodeiro, que é geriatra. E também com a Silvia Onze, que é psicóloga. E a gente vai bater um papo gostoso aí sobre a terceira idade e expectativa de vida. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Quantos anos você quer viver? Bom, com qualidade de vida, com qualidade de vida, né, não importa quantos anos eu tiver pela frente. Quanto Deus quiser, né? Desde que seja com qualidade de vida, né? Eu também penso assim. Você também pensa assim, Silvia? Com certeza. Mas eu costumo dizer que 90 é pouco até. Eu quero viver muito, amo viver. E assim, a qualidade de vida é o que importa. É isso. Como eu vou viver até 90, que é o que importa. Eu falo, Silvia, pro meu filho, que quando eu for velhinha, eu quero ter duas coisas. Wi-Fi. Isso é importante. Wi-Fi, que já tem um celular junto, né, lógico. E alguma coisinha boa pra eu comer. Você me garante essas duas coisas? Tava uma caminha boa pra dormir, não é? Com certeza. Chuveirinho quente. É bom demais, né? Isso é ótimo mesmo. Vocês viram? 42 anos há algum tempo, era chamado de velhinha. Pois é. Olha que absurdo. Olha como mudou isso. Gente, o que é a expectativa de vida pra quem tá aí em casa e não sabe? Cada país tem o seu, não é? Sim, cada país tem. Na verdade, no Brasil, a gente também tem, às vezes, dividido por região, né, porque a gente tem uma diversidade muito grande, né, no Brasil. E a expectativa de vida é, a partir do momento que você nasce, quantos anos você tem uma expectativa de vida de sobrevida, né, na verdade? Eu vou colocar, esta daqui, ó, estão me pedindo os nomes aqui direitinho, esta daqui é a Ariane e aquela é a Silvia. A Silvia é psicóloga e a Ariane é geriatra. Ariane, eu vou postar agora exatamente o que você tá me falando. Ó, a expectativa de vida aqui no Brasil. A gente tem um gráfico pra mostrar pra você desde 1940. Dá uma olhadinha, pode colocar na tela. Em 1940, a expectativa de vida era de 45 anos. Em 1950, de 48. Em 1960, subiu, 42,5. Em 1970, subiu um pouco mais, 57. Em 1980, 62. Já entrou na categoria que a gente fala hoje, né, que seria idoso acima dos 60. 91, 66. 2.069. Ó, 2010, 73. 16, 75. Em 2017, que foi a última que eles fizeram, né, que ainda estão fazendo de 2008, subiu pra 76, a expectativa de vida. Só subiu aqui no Brasil, né? Sim, sim. Você vê isso no consultório? Você que trabalha com os idosos? A gente vê isso no consultório e eu vi muito isso na questão da época da residência também, né? Há seis anos atrás, quando eu fiz a residência de clínica médica, a gente via um ou outro paciente centenário. Nossa, chegou um paciente de 103 anos. Nossa, vamos lá pegar na mão dele, né? E hoje, na enfermaria de diretria, você vê uma, e tanto no consultório, uma grande quantidade de pacientes nonagenários, octagenários e assim, e bem, com qualidade de vida, com as doenças que eles têm, mas com uma vida bem saudável, uma vida bem ativa. Que gostoso, né? Sim, que bom, né? E Silvia, eu costumo dizer que o que manda no corpo é a cabeça da gente, né? Exatamente. Com certeza. Quando pode, né? Quando a cabeça da gente tem esse controle de tudo, né? O que eu posso fazer hoje, eu que sou uma velhinha de 42 anos, posso fazer pra chegar pra ser uma velhinha de 90, mas com a minha cabeça boa? Então, a cabeça realmente é o que manda, em tudo, né? Eu acho que essa questão de como que a gente lida com a nossa vida, sabe, Mira? Assim, quanto que eu sou mais positiva do que negativa? A minha autoestima tem que estar boa, né? O que que eu faço com a minha vida, pra minha vida se transformar em coisas saudáveis mesmo? Então, eu tenho que ter amigos, eu tenho que sair, eu tenho que praticar esporte, eu tenho que acreditar que eu sou uma pessoa que sou feliz, entende? Independente das coisas que acontecem, o problema é como que eu aceito as coisas na minha vida. Quanto menos eu aceitar as coisas que estão vindo de uma forma muito ruim, mais dificuldade eu vou ter pra poder ter um equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio, porque tristeza, todo mundo tem, todo mundo vai acontecer. Agora, como que eu faço? Porque é a minha cabeça queimada, e a cabeça manda no corpo. E cada dia tá mais difícil. Que são as doenças psicossomáticas. Cada dia tá mais difícil. Muito mais. O estresse tá rolando solto. A má alimentação também tá, né? A comida é mais fácil, mais prática. Então, quer dizer, o sedentarismo também. Então, vamos dizer que o idoso de amanhã vai ser diferente do idoso de hoje. Toda certeza. Você sente isso? Sim, sim. Essas pessoas que chegam no teu consultório, tem idoso que só reclama e tem idoso que chega lá brincando com você? E é muito interessante, assim, essa questão do idoso, porque às vezes chega no consultório aquele idoso que foi obrigado a ir pelo próprio familiar. Não, meu pai tá com tal idade, tá com 70 e tá na hora de passar no geriatra, né? E quando eles chegam nesse momento, assim, que foi uma obrigação, foi uma imposição por conta da idade em si, acaba que o tratamento, você não consegue fazer um tratamento de forma adequada, porque a pessoa realmente precisa entender que ela precisa mudar o estilo de vida dela, que ela precisa, né, ter um ciclo de amigos, porque a partir dos anos a gente vai tendo perdas durante a vida, né? Tanto perda de pessoas que a gente, muito queridas, como perda de funcionalidade, como perdas, né? No vigor físico mesmo, né? Às vezes aposenta, aí aquele círculo de amigos que tinha no trabalho se perde, saia mais à noite, mas agora não sai mais, porque não gosta muito, então para de se divertir. Isso que é a grande causa da depressão, a aposentadoria. Porque eles começam a sentir que não tem mais tanta agilidade, mais funcionabilidade, a parte, a família ser um peso, acredita nisso, né? Eu costumo dizer que essas crenças limitantes, que faz com que a gente tenha uma boa autoestima ou uma má autoestima, né? Aquilo que eu acredito que eu sou, eu vou ser, né? Então, essas crenças limitantes são a grande barreira para que a pessoa evolua e para que a pessoa não tenha realmente depressão. Ela vai ter depressão se ela acreditar que ela não é mais boa, que ela não pode mais ajudar, que ela não pode mais contribuir, que ela está sendo um peso e isso vai trazer realmente uma grande tristeza. Então, a aposentadoria não pode ser sinônimo de que acabou a minha vida, né? Agora eu tenho que ficar em casa esperando a morte chegar. É bom você falar isso, porque daí a pessoa já vai se programando, né? Sim, é que as pessoas não se preparam para aposentar. Não. Não fala assim, eu vou aposentar e não vou fazer mais nada. É, o que quero, só quero aposentar. Só quero aposentar. Então, assim, na verdade, as pessoas deveriam se preparar para essa aposentadoria, né? Tá bom, vou me aposentar. E aí, o que que eu vou fazer daqui para frente, né? Que estilo de vida eu vou escolher? Fica a dica. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, porque eu quero saber de vocês esse negócio de ser idoso aos 60 anos. O que que vocês acham disso, né? E também você aí de casa, você vai saber o seguinte, você tem aí algum idoso junto com você? O que que a gente faz para lidar com a teimosia, às vezes, desse idoso que não quer comer, que não quer ir ao médico e tudo mais, tá? E a gente vai saber o que que a gente tem que fazer também que não pode faltar no dia a dia de um idoso, tanto na mesa quanto nos hábitos, tá? E eu vou continuar o meu bate-papo agora sobre a expectativa de vida. Agora eu vou conversar só com a Silvia, porque a Ariane está preparando as coisinhas que a gente vai mostrar daqui a pouco no que não pode faltar aí no dia a dia de um idoso. Agora, Silvia. Quem está em casa e tem a vovó, o vovô lá em casa e tudo mais, e esse senhor, essa senhora é muito teimoso. Eu sofri isso com o meu avô. Ele é muito teimoso, não aceita as coisas, às vezes não entende, não quer ir para o médico, não quer tomar remédio, não se alimenta direito, tem aqueles hábitos antigos. Como que a gente lida com uma pessoa idosa para tentar com que tudo isso entre na cabeça deles? É bem complicado, Mira, vou ser muito sincera, porque a pessoa já tem uma certa idade e ela já tem os vícios dela e é muito difícil mudar. Mas assim, a família tem que ter muita paciência e as pessoas da família mesmo, que conseguirem deixar claro qual que é o benefício que ele vai ter fazendo uma caminhada, fazendo exercício físico, tomando x remédio, se alimentando bem, porque tem um problema muito sério, que eu acho que eles não entendem isso, ou não querem também, ou tem dificuldade de entender. A família sofre inteira com a teimosia e com os nãos do idoso. E esse é um problema maior, porque aí acaba ficando não um doente, todos. A família, os cuidadores. Os cuidadores, porque acaba havendo brigas. Eu já vi brigas por causa disso, muito sérios. E aí, por exemplo, o filho, a filha que está lá cuidando daquele idoso, chega a um ponto às vezes até de agressões mesmo, por conta disso. Olha só. Olha o perigo disso, né? Porque perde o controle, né? Ou então perde o controle, exatamente. Porque quer salvar e ele se nega a ser salvo. E você acha que as pessoas de hoje em dia estão se preparando para essa idade, para a idade mais avançada? Eu acredito que sim. Você acha que essa consciência existe? Eu acho que hoje em dia é muito mais. Até por conta de todas as propagandas que existem, né? E se fala muito mesmo em expectativas de vida. Se a gente pegar o MS, que agora falou que a pessoa é jovem, vai até 65 anos. Então a gente é super jovem. O que você acha desse negócio de ser idosa aos 60? Não, imagina. Não existe mais. Eu jamais vou ser idosa aos 60. Já tinha que subir esse negócio. Não, mas já subiu até 65. Não é? Você é jovem. É, tem que ser. 66 a 79 é meia idade. Ah, mudou? Mudou. Ah, não sabia? Mudou. Que notícia boa que você está me dando. 66 a 79 é meia idade. Olha aí. Aí 80 a 90... Ganhei 6 anos, então. É, pessoa idosa. Pessoa idosa. Tá. Depois de 90, que é considerado já uma pessoa bem de idade. Bem de idade mesmo. Daí também não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Mas gente, eu conheço pessoas assim que ainda fazem atividades físicas com 85 anos. Fisiculturista, eu estava até falando isso, né? Sim. É, a melhor coisa do mundo é você fazer atividade física e ter algo para fazer. Certo. Eu penso assim, que o idoso, ele precisa se sentir importante no mundo. Quando ele entender que ele é importante, muita coisa se transforma. Né? Eu dei o exemplo, inclusive, eu até estava te dizendo, Duca, que a minha mãe foi escrever um livro. Ah, conta. Conta para o pessoal de casa. Quantos anos ela tinha? Minha mãe tem 77 anos. Tem 67. 77. E ela acabou de escrever um livro. Foi agora, então? Agora. Ela acabou, recente. Aos 77 anos. Aos 77 anos, ela escreveu um livro. Eu ia falar para você, ela escreveu quando ela tinha 60, 65? Não. Não. É isso que eu quero dizer. Tá. Por isso que eu estou até dizendo sobre isso. E não só isso, ela acabou de escrever esse livro e foi assim, maravilhoso, que ela está escrevendo o segundo. Meu Deus. Ela já está escrevendo o segundo. Sobre o quê? Você sabe dizer? O primeiro é sobre o amor que ela encontrou na vida dela. Segundo o amor que ela encontrou na vida dela, fora meu pai, num teatro, numa peça de teatro com a Vera Fischer em São Paulo. Que amor! E a Vera Fischer foi a grande incentivadora dela escrever esse livro agora. Olha lá. Porque a Vera veio no ano passado aqui no Rio Preto Shopping. Sim. E aí a gente foi assisti-la e minha mãe contou a história. Falou, olha, meu grande amor, eu conheci com você. Ah, que máximo! E aí ela quis que a minha mãe contasse. E aí no final ela disse, olha, escreva, coloca isso no livro. Que graça, né? Porque a sua história é maravilhosa. E é maravilhosa. Porque aí ela escreve toda a vida dela. E como que o idoso faz para descobrir essa motivação? A tua mãe descobriu o livro, né? Ela teve essa ideia. Ela falou que ela teve, assim, revigorou a vida dela. Totalmente. Lógico, lógico, né? Totalmente. Como que a gente faz para um idoso descobrir isso? Aquele idoso que está em casa e fala assim, ele tem que talvez, eu acho que começar a fazer. Porque lembra a coisa da cabeça. Pensar no que ele sempre gostou de fazer a vida toda e não conseguiu. Pois é, mas então tem muito a ver com a questão da cabeça, da questão do emocional mesmo. Quando ele entender que ele só porque é idoso ou meia idade ele não é um velho e que não está tudo acabado, que não é sentar no sofá e ficar esperando a morte chegar, ele tem que entender isso. Quando ele entender isso, ele pode fazer muitas coisas. E você acha que talvez isso aconteça escutando você falar, sento no sofá para esperar a morte chegar. Será que não acontece? Porque hoje em dia as pessoas trabalham tanto, né? As pessoas dão tanta importância e precisam do trabalho, né? E que quando se aposentam, pensam que a vida, a vida era o trabalho, né? Isso, e que aí acabou. Não tinha vida fora do trabalho. Acontece muito isso. E é o contrário, né? Hora que eu me aposento que eu vou começar a viver melhor. Não é? Com qualidade. Vou fazer tudo aquilo que eu não podia, porque eu trabalhava. Vou viajar, vou fazer uma atividade, vou ter grupo, vou ajudar as pessoas. Eu vou trabalhar em lugares que precisam de mim. Eu vou, sei lá, conhecer pessoas, vou no cinema, vou no teatro, faz alguma coisa, uma terapia, uma caminhada, assiste o SBT em você, a gente faz terapia aqui todo dia. Exatamente. Ai, Silvia, que legal. Então, eu acho que assim, as pessoas, não existe idade. Também acho. A idade está dentro da nossa cabeça. Muito bem, por isso que eu tenho dezoitão. É, eu também. Dezoitão, né? Eu vou ter sempre. E eu estou com as minhas amigas aqui falando hoje sobre a expectativa de vida. E a Silvia falou que quer falar mais uma coisinha, né, Silvia? Quero. Mira, eu quero falar uma coisa muito importante. Estimular a vaidade do idoso. Isso é importantíssimo. Muito bem. Corte de cabelo, pele, perfume, creme, batom. Fazer as unhas. Fazer as unhas. Estimule, que isso muda tudo. Olha que dica boa, hein? Buscar a vida, não é? Buscar a vida. Muito bem. Meninas, muito obrigada por terem vindo. Valeu pelas informações, doutora.